Salve família, episódio novo do Criativo se começando, temos ares novos para esse episódio porque é um episódio único, ele foi feito de uma forma única e também nós temos a alegria de receber um convidado que para mim é um dos principais pensadores cristãos da atualidade. Antes de falar quem ele é, já quero convidar você a ser parte dessa mesa, trazendo seu comentário, deixando aqui a sua interação, seja no Insta, seja no YouTube, nas plataformas de áudio, acompanhe o Criativo se seja parte dessa mesa, lembre-se que nós temos aquele guia em PDF para você pegar ali os principais pensamentos, retornar, ter também uma mesa rica com a sua equipe, com o seu time, com outras pessoas e também com as indicações ali já marcadas para você continuar uma jornada de crescimento, de ativação, de novidade. Você que é líder, então eu quero te convidar a ouvir ou assistir esse episódio com o doutor Vishal Mangawad. Doutor Vishal Mangawad, ele é um filósofo indiano cristão, ele é colunista político, ele é também um reformador social, ele é professor, ele é palestrante, ele é escritor e ele tem contribuído muito para pensamentos profundos sobre o impacto da nossa fé. Você tem, por exemplo, o livro dele, o livro que fez seu mundo, que vai mostrar o impacto da fé cristã, da Bíblia na sociedade ocidental, influenciando o direito, a justiça, direitos humanos, a própria democracia, as universidades, a educação. Você vai ver o impacto ali na medicina, o impacto da Bíblia no crescimento, na evolução de todas essas áreas da sociedade. E também um livro mais recente que está em português, A Terceira Revolução da Educação. Já são dicas de leitura para você aqui nesse episódio, livros que me enriqueceram muito e livros que todo cristão deveria ler, até mesmo assim, para você ter interações na academia, no seu desenvolvimento pessoal, na liderança, com a perspectiva cristã, isso vai te ajudar muito. E temos também uma característica diferente nesse episódio, ele é todo em inglês. Então a minha apresentação aqui está em português e se você quiser pegar a legenda do episódio é somente no YouTube, aqui no Spotify ou nas plataformas de áudio, você vai ter ali o Listen todo em inglês. Se você quer ouvir em português depois, nós vamos soltar um episódio bônus com tradução, com dublagem ou voiceover e aí você vai poder ouvir em português. Mas se você não aguenta esperar para ouvir em áudio porque está demais o episódio, você pode pegar diretamente no YouTube e então ter ali as legendas. Então fique com a entrevista do doutor Vishal Mangawad que foi feita pela Mariana Madaleno. Então com vocês, doutor Vishal Mangawad. Olá, eu sou a Mariana Madaleno e hoje eu tenho a alegria de conversar com Vishal Mangawad, um intelectual, escritor, autor, um reformador social que tem feito a diferença na Índia, mas também influenciado tantos líderes e tem realmente falado muito sobre a transformação da educação e como isso não apenas diz respeito a quem está nesse monte, mas todas as mudanças sociais que isso envolve. Então a gente vai bater um papo aqui com o doutor Vishal Mangawad. Oi Vishal. Olá Mariana, obrigado por me receber para conversarmos com os seus jovens e membros da igreja. Muito bom, é uma honra conversar com você e estar aqui na nossa igreja e também ver você nesses ambientes da nossa igreja. Nós já lemos e relemos muitos livros seus e você é uma inspiração maravilhosa para todos nós. Obrigado, sou muito grato e em breve lançaremos um novo livro chamado A Terceira Revolução na Educação. A tradução está completa e será impresso em português. Nós esperamos por isso. Vishal, eu gostaria de perguntar, porque muitas pessoas estão começando sua jornada, universidades, em carreira e também para ser cidadãos. Então eu queria te perguntar qual foi a sua jornada, como você encontrou a Cristo e como você recebeu o seu chamado para a produção intelectual na universidade e no mundo acadêmico? Quando eu tinha seis anos de idade, eu comecei a roubar e a mentir. Isso se tornou um hábito. Meu pai me castigava e tentava me disciplinar, mas mentir se tornou um vício. Eu iria mentir mesmo quando não tinha nada para ganhar. E falar a verdade seria algo bom, mas se tornou um vício e eu estava muito preocupado. Então quando eu tinha mais ou menos 13, 14 anos, eu comecei a me odiar. Por que eu minto? Por que eu não consigo falar a verdade? Eu achava que precisava de força e de vontade. Então eu me concentrava, meditava e decidia, hoje eu não vou mentir. Mas no fim do dia, quando eu olhava para trás, eu tinha mentido para todo mundo. Era mesmo um hábito. É como pessoas que têm a língua suja, elas não conseguem falar sem usar uma palavra suja, um palavrão. Era isso que eu era. Então um evangelista me explicou, o seu problema não é que você não tenha força de vontade. Você é muito temoso. O problema é que você tem uma doença. Ela se chama pecado. E você não pode matar a si mesmo para essa doença. Mas existe um salvador que veio nos salvar de nossos pecados. Então eu me arrependi e criei em Jesus e pedi que Jesus me salvasse do meu hábito de mentir. Mas ele, na verdade, me libertou também do hábito de roubar. Eu andava furtando de loja em loja e roubando. Então, quando Jesus me mudou, eu pude voltar para essas lojas, me desculpar, ofereci para devolver o dinheiro. Ainda bem que ninguém quis o dinheiro. Eles me perdoaram, então eu fiquei muito feliz. Mas depois, quando eu fui para a universidade para estudar filosofia, se tornou muito difícil acreditar que a Bíblia era a palavra de Deus. Porque meus professores eram estudados e meus pastores não eram tão estudados assim. Então, se meus professores e estudados não creem na Bíblia, por que eu deveria seguir os pastores que criam na Bíblia? Duvidar da Bíblia foi muito fácil. A pergunta difícil era, no que então você acredita? Então, eu decidi que eu iria crer no que os melhores filósofos e cientistas criam, que era verdade. Então, o que eles criam que era verdade? Eu comecei a rever meu curso em filosofia, filosofia ocidental, filosofia indiana. E enquanto eu ia revisando cada filósofo que já tínhamos estudado, eu comecei a perceber que meus professores sabiam, que os filósofos sabiam, que eles não sabiam. E já naquele tempo, os filósofos já tinham concluído que a mente humana não pode saber a verdade. A mente humana pode receber a verdade, mas por ela mesma não pode conhecer a verdade. Então, a universidade abandonou a verdade. A filosofia abandonou a verdade. A filosofia se tornou antifilosofia. Então, como conhecemos a verdade? Eu pensei que éramos como cinco homens cegos que estão tentando entender o que é um elefante. E é isso que os indianos dizem que Buda disse. Que eu estou segurando a perna e eu digo, se eu sou um cego, né? O elefante é como um pilar. E o outro cego está sentindo a barriga e diz, não, não, o elefante é como uma parede. E você, outro cego, está segurando o rabo e você diz, ah, vocês dois são homens, como vocês sabem a verdade? Eu sei a verdade. O elefante é uma corda. E aí a gente começa a brigar. Não deveríamos brigar, deveríamos respeitar a verdade de todos, porque a minha verdade é relativa à minha experiência com o elefante. A verdade dele é relativa à experiência dele do elefante. Então, todo mundo tem verdade. É verdade para você. Não é a verdade toda, porque todos somos cegos, ninguém sabe a verdade. Mas, então, se existem cinco homens cegos, poderia haver uma sexta pessoa que não é cega? Ele pode me dizer, olha só, você acha que o elefante é como um pilar porque você está segurando a perna? Se você subir, você sentirá a parede, que na verdade é a barriga dele? Se você voltar, vai sentir a corda, que na verdade é o rabo do elefante? E etc. Então, eu começo a fazer o que ele me diz e percebo que ele é diferente de todos nós. Ele sabe e ele é bondoso o suficiente para revelar a verdade para mim. Então, o conceito de revelação de que alguém que conhece a verdade e é bondoso o suficiente para revelá-la a mim, isso me fez voltar. Primeiramente, eu comecei a ler escritos hindus, depois escritos muçulmanos, depois a Bíblia, e eu cheguei à conclusão de que a Bíblia é a palavra de Deus. Esse foi um longo processo de seis meses. Eu falo sobre isso em alguns dos meus livros, mas, tendo estudado filosofia, cheguei à conclusão de que a Bíblia é, de fato, a revelação de Deus e é a verdade. Eu comecei a observar a história do mundo. Como você constrói uma sociedade justa, uma sociedade livre, uma sociedade próspera, que emancipa mulheres e crianças e constrói uma economia forte. E eu comecei a perceber que a Bíblia é a luz que mudou o mundo. Criou a Índia moderna. A Índia moderna é um produto da Bíblia. Eu escrevi diversos livros nesse tema e livros sobre a influência da Bíblia em criar o mundo moderno. É muito interessante. Quando eu li seu livro pela primeira vez, me impressionei, porque somos uma sociedade ocidental que quase se culpa ou sente que tem que se desculpar por suas raízes. E como se não pudéssemos defender nossas fundações, porque vemos que nas universidades, na mídia, vemos que isso não poderia ser imposto aos orientais. e você vem de um contexto oriental, dizendo que, na verdade, é algo maior do que a visão ocidental sobre isso. Certo? Em 1980, houve uma grande tempestade que destruiu 100 aldeias. E eu comecei a organizar resgates e apoio. Minha esposa e eu estávamos servindo aos pobres. A administração do distrito, o magistrado do distrito, ele baniu o nosso trabalho de apoio. E nós dissemos, ok, vamos orar. Vamos reunir pessoas para orar porque nós cremos em Deus. Então, o oficial mais alto da polícia, um homem muito educado, ele me disse para cancelar a reunião de oração, do contrário, ele ia me matar. Eu não vou te prender, eu vou até a sua casa, eu vou tirar você da sua casa, te levar até a selva, atirar em você, jogar seu corpo e as hienas vão comer você. No final, ele não me matou. Eu já contei essa história em alguns dos meus livros, mas eles me jogaram na prisão. Então, aqui temos um oficial de polícia extremamente estudado que fez um juramento de ofício de que ele iria defender a Constituição da Índia, a qual me dá o direito de vida, minha liberdade para orar, minha liberdade para servir os pobres. e os oficiais do distrito, eles estão me impedindo de servir os pobres. Estão me impedindo de orar porque eles têm medo de que muitos se tornassem cristãos. A Índia se tornou um reino das trevas, um reino de Satanás. Como outras sociedades foram bem-sucedidas em construir nações livres, sociedades livres, onde o governo existe, a polícia existe para proteger a sua vida, não para tirar a sua vida. Então, isso me levou a uma jornada como construir uma grande nação, uma nação livre, uma nação próspera. Então, primeiramente, eu comecei a estudar a Índia. Eu escrevi três livros sobre a história da Índia. Depois, comecei a estudar o Ocidente. Qual foi o impacto da Bíblia? Na Europa, na América do Norte, eu não estudei a América do Sul bem o suficiente. Eu comecei recentemente. Então, essa longa jornada em que Deus disse para Abraão, siga-me e eu vou abençoá-lo. Deus não disse, eu vou levar a sua alma para o céu. Deus disse, eu farei de você uma grande nação porque por meio de você eu quero abençoar todas as nações. Então, Deus abençoou a Índia. Deus, de fato, abençoou todas as nações. Esta jornada histórica tem sido muito importante para mim. Sim. E é claro, a educação tem um papel muito importante em construir uma nação assim com justiça, com fundamentos morais e éticos. e é sobre isso que você escreveu em A Terceira Revolução na Educação e é o que você tem estudado. Então, eu queria te perguntar, o que é a Terceira Revolução na Educação? Quais seriam a primeira e a segunda? A Terceira Revolução na Educação, como um título, é eurocêntrica, centrada na Europa. Na Europa, a primeira revolução na educação começou nos séculos oito e nove, na Renascença Carolíngia, debaixo do imperador Carlos Magno. Claro que os judeus, a educão se tornou algo importante desde quando Deus deu os dez mandamentos. Então, isso não é sobre os hebreus, mas foi algo importante para a igreja. Paulo estava dizendo a Tito, a Timóteo, vocês devem ensinar. O chamado apostólico é um chamado para ensinar a verdade. Mas a primeira revolução na educação começa com Carlos Magno se tornando imperador, revivendo o Império Romano. ele achava que converter alguém era batizar essa pessoa. Então, ele começou a forçar os pagãos, ou você se converte ou você será morto. Então, Alcuíno era um filósofo e teólogo inglês. Ele estava voltando de Roma para a Inglaterra e decidiu ir visitar o imperador. E quando ele viu o que o imperador estava fazendo, ele disse ao imperador, não, 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 isso não é conversão. A fé deve ser escolhida livremente. Você não pode forçar a fé. O batismo não é conversão. Conversão é quando o Espírito de Deus escreve a lei de Deus no seu coração, muda um novo coração, uma nova vida. Então, converter significa educar. Agora, Bonifácio já havia dito isso na Alemanha, que converter é educar, é escrever a lei de Deus nos corações e mentes das pessoas, que uma pessoa justa se deleita na lei do Senhor, medita nela de noite. Então, o Espírito Santo dá o dom de mestres, o dom de pregadores para o corpo de Cristo, para edificar os santos de forma que cresçam no conhecimento de Deus. a vida eterna é conhecer a Deus. Então, isso começou a primeira revolução da educação quando o próprio Carlos Magno se tornou um amante dos livros. Ele começou a usar os recursos oficiais para apoiar escritores, leitores, tradutores, etc. Começou aí uma revolução intelectual. mas isso foi misturado com o ensino grego Aristóteles e começou o escolasismo e muitas crenças erradas chegaram. Então, quando Martinho Lutero se tornou um professor na Universidade de Wittenberg na Alemanha, o primeiro curso que ele foi chamado para ensinar foi em filosofia, Aristóteles. Depois, ele deveria ensinar a Bíblia. Então, ele começou a ensinar o livro de Salmos, depois o livro de Romanos, o que começou toda a Reforma, depois o livro de Gálatas, o que redefiniu a política como a busca pela liberdade. E depois, ele começou a perceber que Aristóteles, cuja filosofia é dominante nas universidades cristãs, é um problema. Ele chamou Aristóteles o anticristo. Ele chamou os turcos de anticristo e o Papa de anticristo por razões diferentes, mas retornando à palavra de Deus, a grande questão com Lutero, quem começou a segunda revolução da educação, é que ele percebe em 1520 que o Cordeiro de Deus derramou o seu sangue para comprar escravos de Satanás, para fazer deles filhos de Deus, e eles servirão ao Pai como sacerdotes e reis. Todo filho de Deus, todo indivíduo que é salvo deve servir a Deus como sacerdote e rei. Portanto, todos deveriam ser instruídos. Naquele tempo, existiam já universidades na Europa, mas essas universidades estavam treinando apenas o clero. todos deveriam ser instruídos na palavra de Deus em todas as esferas da vida. Isso foi o que começou a segunda revolução na educação em 1520. Agora, essa segunda revolução na educação foi corrompida, porque em 1832, na Europa, a igreja entregou a educação ao Estado. Agora, o Estado não é uma instituição que é batizada com o Espírito da Verdade. A igreja é uma comunidade, um corpo que é batizado com o Espírito da Verdade. É o trabalho da igreja ensinar a verdade, de dar à luz. Vocês são a luz do mundo. Eles disseram, não, 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 nós levaremos as pessoas para o céu, deixe que o Estado dê a luz. Mas o Estado não tem a luz. O Estado não conhece a verdade. Então, a terceira revolução na educação é que a educação se tornou... Douglas Wilson é um importante pensador nos Estados Unidos e ele diz que as universidades se tornaram os nódulos linfáticos a partir do qual o câncer se espalha. Universidades são veneno que estão corrompendo os Estados Unidos, a Europa, o mundo inteiro. Então, essa terceira revolução na educação é uma tentativa de pegar a educação de volta do Estado e restaurá-la à igreja de forma que os jovens ingressem em faculdades cristãs, mas venham à igreja local para estudar. Os professores também irão à igreja online e pastores acadêmicos irão mentorear os jovens. Então, uma igreja como essa não irá ensinar somente teologia, mas biologia, estatística, matemática, astronomia, astrofísicas, tudo, tudo, direito, medicina, engenharia. Para a prática, os alunos irão aos hospitais, faculdades, mercado de trabalho, mas a teoria, a mentoria vai acontecer na igreja. Então, a igreja mais pobre, por exemplo, começamos em Uganda. 30 mil igrejas pentecostais decidiram que querem transformar cada igreja num centro de ensino híbrido. Então, igrejas irão fazer parcerias com universidades, 5, 6, 10 alunos ingressam na universidade, mas o currículo virá digitalmente até a igreja. Quando os jovens precisarem falar com os professores, eles podem fazer webinars, reuniões no Zoom, mas fora isso, os alunos sentarão juntos ajudando uns aos outros a estudar, eles assistem às aulas nas telas. A terceira revolução na educação irá transformar cada igreja no mundo no centro da melhor educação do mundo. Uau, isso é incrível. É um novo chamado apostólico, né? Exatamente. Porque o apostólico é ensinar a verdade. Uau, maravilhoso. O livro também traz capítulos específicos sobre alguns países. Sim, sim. O livro tem 29 capítulos e um prefácio escrito por 30 de nós. É um capítulo sobre o Brasil. O título é Brasil, uma beldade em busca de sua alma. O Brasil é lindo, 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 mas ainda não tem seu DNA no lugar, a sua alma, sobre o que ele é. porque o Brasil não foi, o amor de Deus ainda não foi escrito nos corações e mentes das pessoas. Então, há muita confusão, muita escuridão e essa terceira revolução na educação vai ajudar cada igreja se tornar melhor do que qualquer universidade secular. universidade secular. Sim. Nós usaremos os melhores professores do mundo, expertos nas suas áreas para criarem currículos em português. Faremos isso acessível aos mais pobres por um preço muito baixo ou de graça. Uau, isso é maravilhoso. Uma grande visão para o futuro e sobre o chamado da igreja, porque é tão claro que a igreja precisa expandir a sua mentalidade e a forma como está influenciando a nova geração, né? Apenas ser a igreja aos domingos não é suficiente. Sim, é verdade. Porque nos Estados Unidos, igrejas evangélicas, igrejas pentecostais perdem 70% de seus jovens quando eles começam a frequentar a faculdade. Então, esta terceira revolução da educação fará com que as universidades enviem os jovens para a igreja. Porque as igrejas têm prédios. Sim, a gente tem as igrejas estruturadas. E tem também os pastores que se importam com as pessoas. Eu falarei disso hoje mais tarde. a igreja tem pastores. As universidades do Estado não têm pastores. Sim, é verdade. E como uma pergunta final, se você pudesse dar algum conselho para algum jovem na universidade que ainda não tem a oportunidade de estudar ou viver num ambiente assim, talvez até queira ser parte disso algo no futuro, mas que nesse momento ele tem que lidar com a universidade que é abertamente contra a sua fé, que é totalmente contrário aos seus fundamentos. Alguém que está lidando com essa pergunta, meus professores, meus mentores são mais estudados do que eu. qual é o seu conselho para essa jornada acadêmica? É que eles têm o privilégio, se eles estão numa universidade secular, eles têm o privilégio de serem um Daniel. Daniel atendeu a mesma escola do Harry Potter, a escola de magia, de magia negra, bruxaria, feitiçaria, mas Daniel se manteve fiel à palavra de Deus. Ele estudou tudo o que estava sendo ensinado, mas ele não cria naquilo. Ele estava buscando a Deus, ele manteve sua consciência pura e andou com Deus. Então, ele pôde mudar. O imperador diz, o Deus de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego é o verdadeiro Deus. Ninguém pode falar algo contra ele. E depois, Ciro, Dário, diz, volte, construa um templo para o Deus verdadeiro qual Nabucodonosor havia destruído. Daniel estuda tudo o que é ensinado na Babilônia e ele se torna dez vezes melhor do que os melhores acadêmicos. Então, se você está nesse momento da história em que você é forçado a estudar, você não está estudando apenas para passar nos seus exames, conseguir notas e conseguir um bom trabalho. Você está aprendendo toda essa tolice que está sendo ensinada no mundo para que você se torne uma luz ao mundo, para dar a eles o conhecimento para encher a terra com o conhecimento de Deus como as águas cobrem o mar. Amém. Muito obrigado por me receber aqui. Um pouco da sua grande sabedoria e conhecimento e nós oramos para que a terceira revolução na educação impacte todo o mundo, universidades e igrejas na próxima geração. Muito obrigada. Temos que encher a terra com o conhecimento de Deus como as águas enchem o mar. Gente, então, acabei de conversar com o Dr. Vishal Mangawad, uma das mentes brilhantes do nosso tempo que tem influenciado tanto a cristandade. Então, muito bom ter essa conversa, compartilhe esse rico conteúdo com alguém. Também indicamos aqui a leitura dos seus livros, do seu conteúdo e você pode abençoar alguém com esse conteúdo. Então, faça isso. Deus abençoe você. Rico demais, meu Deus, impressionante. Pensamentos profundos, instigantes. Continue essa jornada lendo os livros do Dr. Vishal. Quero relembrar aqui o livro que fez seu mundo. Você tem duas opções. Hoje, que é o livro completo ou em duas partes, e a terceira revolução da educação. Muito obrigado, Mariana, pela sua entrevista tão rica. Muito obrigado, Dr. Vishal, e eu espero que tenha ativado o novo em você. Criative-se, o extraordinário te aguarda em Jesus.